E é o RT? O que ganhou do Galo? O Atlético vai ter que usar muito essa bola de ligação direta, Rogério. Tem um estádio, um campo que não te permite trabalhar pra ter essa bola no chão, como gosta do Atlético. Vai chegando, vai chegando bem. A batida no campo pra fora! Com o Matheus Oliveira... O Godinho jogou, mano. Isso me pega muito essas coisas aí com o futebol, tipo... Deixa eu ver a escalação. Não jogou, jogou... Quem é o Vitor Mendes? Pô, mano, tem que fazer uma confissão pra vocês, tá ligado? Eu tenho que fazer uma confissão pra vocês. O... O meu galão... O meu galão da massa... Que eu tinha aqui... Quebrou. Hoje. Por isso que o cara Atlético perdeu. Vocês acreditam, mano? Pô, eu fiquei triste pra caralho, mano. Eu tropecei aqui no escritório aqui que eu tava arrumando. Apoiei aqui na geladeirinha. Caiu a porra toda e o galão caiu. Só ficou o pézinho dele aqui. Ó o pézinho do galão. O resto eu limpei, olha lá. Puta que pariu, velho. Fiquei muito... Comprei lá em 2013 em Minas, tá ligado? Porque eu gosto do galo. Ele faleceu. Pô, fiquei mal pra caralho com essa porra, mano. Tá aqui, ó. Campeão Libertadores 2013, olha lá. Comprei no ano da Libertadores, né? Só ficou o pézinho dele. Vai comprar outro? É, eu vou... Quando eu for pra Minas eu vou comprar. Vou comprar no próximo título da Libertadores do Galo. Ou seja, o Galo vai ser campeão da Libertadores esse ano. Eu comprei esse galo quando o galo foi campeão. Depois disso, o galo nunca mais foi campeão. Aí agora ele quebrou. Ouve bem o que eu tô falando. O Nininho? Tentou bater. Ainda o Bruninho. Pegou de pé direito e a bola subiu. A URT vai ameaçando. Vai chegando. Cruzamento da direção do gol e o goleiro que se vire, né? Se não tocar em ninguém, às vezes a bola vai direto pro gol. O Guga tá por ali. O Caleb também. Três da barreira. É o Caleb na bola. Bateu o desvio. Passou muito perto. Tá no chão. Perdeu a bola. A URT chega com o Jonathan. Enfiou na frente. A batida pra defesa do goleiro Rafael. No chute do Frank. Olha a arrancada, ó. Do Jonathan Mock. Ele vai tocando um. E vem bola pra área. Encrenca lá pro goleiro Rafael. Encrenca em dúvida. Pô, tem um bar aqui, né? Bar. Bar. Tá ligado? E tá Geraldo Bar bebendo e vendo o jogo. É o Bar Bar, pô. Bar Bar Beethoven. Jogada. Esse cara é um piroca. E esse cara é um piroca. E esse cara aqui? Pô, me fez lembrar o... Pera aí. Não tem um... Não tem um... Qual que é o... Qual que é o... Aquele vídeo tem um velho no alambrado, cara. É do ABC? É isso mesmo. Pô, esse vídeo é muito foda, mano. Caralho, meu irmão. Do nada o velho... Caralho, bom pra caralho. Caralho, mas o estádio tava lotadão, mano. Só pra galera do RT aí, ô. Boa. Boa, que coisa, hein? Boa, que coisa, hein? Torcedor do Galo volta a cantar, volta a gritar. Bola no alto, o Vitor Mendes passou por ele. Dila! Bate de pé esquerdo e a bola... Duas vezes na década passada. Esse ano, fazendo um campeonato com dificuldades. A bola ficou na frente com o Sabinho. Manda feliz aniversário pra Jaque Araújo. A maior e mais maravilhosa diretora que a Fúria Alvinegra já teve. Jaque Araújo, feliz aniversário. Tamo junto, é nóis. Um beijo. Valeu. E o Vitor falou que te ama muito. É Vitor? Tomara que seja. Se não for, foda-se. Mas já recupera o Ian. Olha de novo, chegando a bater com o Bruninho. Pô, se não for, foda-se. Toma. O RT pressionou, tá? Toma. O Breno mandou lá no cantinho de pesaça do Rafael. Levantada pra área, quase um escanteio. Dylan. Tum-tum. Fez cruzamento, mandou por cima Igor Rabelo. Pra defesa do Gustavo. O Igor Rabelo tentou a cabeçada, não saiu. Um abraço pra vocês. Ai, credo. O Carlão ganhou mais uma.